Fazer o design desses fertilizantes. Bom, isso aqui é uma outra forma de a gente usar zens, que a gente chama, usando zens como um fingerprinting. Todos vocês aqui têm um fingerprint. Então, por exemplo, eu sou eu porque eu tenho uma característica aqui na ponta do meu dedo que determina que eu sou o Dalton. Vocês têm a de vocês aí. A mesma coisa aqui. Então, nós usamos algumas características que são diagnósticas desses fosfatos aqui para dizer que, por exemplo, esse solo aqui é um solo de floresta e esse aqui é um solo, isso aqui é um manure, isso aqui é um esterco. Na medida que a gente foi aplicando esses estercos aqui, esses resíduos da atividade agrícola ao solo, ele foi parecendo mais com o quê? Mais com esse esterco que eu disse. Por exemplo, nós temos aqui então um espectro de esterco, aqui seria um espectro de uma floresta nativa. O que, em termos agrícolas, a gente geralmente faz. Nós temos uma floresta, nós derrubamos ela e começamos a fazer agricultura ali. Aprende-se fertilizante mineral ou orgânico e cultiva-se ao longo de alguns anos. Mas o que está acontecendo com esse solo? Será que está sendo bom, está sendo ruim? Que tipo de característica agradável, que tipo de característica desagradável esse solo está obtendo ao longo de cultivo? Então, essa que seria uma técnica interessante para a gente resolver essa questão. Por exemplo, aqui é um solo de floresta, esse aqui é o esterco. E na medida que a gente vai aplicando esse esterco aqui, ele vai aparecendo mais o quê? Tomando mais características de quem? Do esterco, perdendo as características de floresta. Se isso é bom ou se é ruim, isso aqui é um indicador. A gente tem outros indicadores para falar, é de fato. A coisa está parecendo muito um esterco. E estercos, de modo geral, são o quê? Ricos em alguns nutrientes, inclusive alguns metais pesados às vezes. E será que isso é bom? Bom, não sei. Aí depende do manejo também. Se aquele material tiver o potencial ou for realmente perdido para o ambiente, isso é um problema. Então, a gente tem que diminuir o quê? A aplicação de esterco. Seria uma atitude imediata, uma conclusão imediata para a gente tomar de um estudo como esse aqui, por exemplo. Outra coisa que a gente faz lá, nós ainda não temos condição, ainda, de fazer isso no laboratório nacional. Mas a gente está caminhando para fazer isso bastante em breve. que é estudar, por exemplo, a localização de alguns elementos dentro de uma planta, por exemplo. Nós temos uma linha lá, a XRF, que é uma linha de fluorescência de raio-x, do Carlos, que a gente faz, nós podemos fazer isso aqui. O que nós não fazemos ainda é discriminar entre o estado de oxidação, por exemplo, se é um cobre, bom, se é um zinco, por exemplo, um ferro, se ele é ferro-2, se ele é ferro-3. Eu sei que a planta acumula arsênio, eu sei que é arsênio porque está lá na borda do arsênio, ele aparece. Mas é um arsênio-3 ou um arsênio-5? Não sei. Quer dizer, a gente ainda não tem condição de fazer isso. E muito menos fazer isso aqui. Mas a gente está caminhando. Que isso aqui é o quê? É um micro-X-AFS. O que foi feito nesse trabalho aqui? Esse cara aqui foi um colega meu de PHD, hoje ele é cientista de linha lá em Brookhaven. Fez um trabalho excelente. Ele descobriu uma planta que se chama Alison Muralen. E essa planta, ela acumula, ou bioacumula, para quem prefere aí, em torno de 3 a 4% de níquel, ou de cobalto também. Pô, você fala assim, não, mas plantas geralmente em peso seco dela, em torno de 10% são minerais. O resto é o quê? O resto é água. E a gente pensa assim, nossa, mas 3%, 4% de níquel, de cobalto, ela não acumula, ela hiperacumula. Por isso que elas são chamadas de plantas hiperacumuladoras de metais. E para que elas servem? Imagine que você tem uma fábrica aqui, você usa, você tem uma produção de resíduo muito alta de níquel, por exemplo, ou de cobalto, ou de zinco, e aquele sítio está contaminado. Você vai plantando essas plantas aqui, elas acumulam, elas absorvem esses elementos, acumulam, depois você pode ir lá e colher elas e queimar, a cinza dela é mineral. Você pode vender depois ela no comércio aí. É assim que acontece. A gente chama isso de fitoextração, fitorremediação, enfim, tem vários nomes para isso. Mas uma coisa que ele percebeu aqui, por exemplo, que diferentes estruturas dessa planta, elas têm uma reação diferenciada com o cobalto. Em algumas estruturas, ela não consegue, o cobalto não está na forma mineral dentro da planta. Ele percebeu que, por exemplo, aqui, na ausência dessa oscilação aqui, isso aqui descreve ou determina que o cobalto está associado apenas a um oxigênio, nessa posição aqui, e aqui falta, está faltando alguma coisa aqui, que seria, se algo tivesse aqui, seria um outro cobalto, que é no caso aqui. Então a gente percebeu que algumas regiões desse tricoma aqui, o cobalto estava associado a uma organela apenas, ele estava solúvel lá dentro, era um cobalto ligado a um oxigênio somente isso. Enquanto que numa outra estrutura, nesses tricomas aqui, ele estava associado a um outro cobalto, ou seja, ele era um mineral lá dentro, ele estava extremamente insolúvel lá dentro, não era problema mais. Uma planta que faz isso, então, ela extrai esse material, incorpora as suas organelas, seu material vivo, e ele fica preso ali, não está mais biodisponível. Então, quer dizer, você está resolvendo um problema quando trabalha-se com essas plantas aqui, que fazem esse tipo de papel. Aí a gente consegue, então, com cada um desses pontos aqui, por exemplo, esse azul aqui, ele veio de um ponto aqui, por exemplo, pretinho, aqui é onde a região não acumula, mas em outros pontos aqui, nesses verdinhos aqui, é onde está havendo a formação de cobalto-cobalto, ou seja, o mineral de cobalto. Bom, eu falei para vocês de algumas coisas que dá para a gente fazer, lá no laboratório, como ele está hoje, e algumas coisas que não dá para fazer lá, que a gente tem que fazer fora. Mas, num futuro bastante próximo, eu creio, eu, que por volta de 2017, a gente vai estar podendo fazer isso lá também, que é com o auxílio da nova fonte de luz que nós estamos construindo lá, que a gente chama de Sirius. Esse Sirius é uma fonte de luz de terceira geração, ou seja, tem um brilho, porque tem um fluxo muito maior do que o fluxo que nós temos hoje, tem uma divergência angular bastante pequena, uma área, uma fonte da área, ela é bastante reduzida, ou seja, o brilho é intensificado. E uma comparação grosseira que a gente poderia fazer é isso aqui. Por exemplo, se eu pegar uma lanterna e quiser ver algo naquela parede ali, vai ficar alguma coisa muito desfocada. Eu vejo uma grande área lá, mas eu não consigo identificar nada muito bem. Ao passo que se eu usar um laser como esse aqui, eu consigo focar naquele material lá e ter uma informação muito mais precisa sobre aquele ponto que eu estou querendo enxergar naquela parede ali. Então é basicamente essa analogia que a gente pode fazer hoje com a fonte de luz atual, que seria essa aqui, tem um baixo brilho, tem baixo fluxo, em relação a essa aqui que é a fonte nova, a Sirius que a gente está construindo. Outra forma de ver isso aqui, a fonte de luz que nós temos lá, ela chama UVX, é o LNLS, e a que nós estamos construindo agora é o tal do Sirius. Então é mais ou menos essa ordem de grandeza. Bom, na verdade é muito maior do que isso. Mas só para ilustrar. Bom, agora eu vou falar um pouco então do que eu fiz na minha tese de PhD e que eu tenho feito lá no laboratório ao longo desses últimos meses que eu estou lá. Bom, conforme eu disse, fósforo é um elemento importante na agricultura e os solos tropicais, cerca de 90% dele se aplica, mas ele fica retido aos colóides do solo e a planta não vai ter muito acesso, apenas 5% ou 10% que vai ter acesso a esse fertilizante. E isso não acontece só no Brasil não. Vocês podem perceber que em toda essa região tropical aqui, esse fósforo aqui ele é problema. Então justifica-se saber-se mais sobre a reatividade desse elemento nesses solos de clima tropical. Bom, e por que é importante então estudar a configuração dos complexos de superfície formados entre o fósforo e a superfície adsorvente, os minerais de solo? E quais são... e por que é importante e o que será que influencia essa reatividade dele? A formação de um complexo monodentado ou bidentado? Então condições ambientais como a concentração ou o carregamento da superfície desse colóide é uma variável importante que a gente tem que entender. O tempo de residência, o tempo de contato entre esse fosfato e essa matriz sólida do solo também tem um papel importante no tipo de complexo que vai ser formado e obviamente o pH também. Bom, por que que eu quis fazer essa... por que que eu saí com essa pergunta? Isso já não tinha sido feito? Sim, isso já tem sido feito desde 1900 e bolinha, tem sido feito isso aí. Mas acontece que nós percebemos que tem uma controvérsia muito grande na literatura. Então desde 1974, lá com o estudo de párfita até 2011, por exemplo, a gente vê assim, não, na medida que você aumenta o carregamento há a formação de complexo monodentado. E o outro lá diz, não, isso é bidentado. Não, isso não é. Então tem uma controvérsia muito grande. Eu listei alguns trabalhos aqui, poucos, mas na minha literatura, na revisão de literatura que eu fiz, eu levantei mais de 40 trabalhos que estão nessa coisa aí. E basicamente as técnicas que eles usaram foram técnicas ex-sito, que em algum momento você pode criar algum artefato ou tem alguma limitação. E eu procurei fazer, pô, por que não fazemos X-AVS, já que é uma medida direta, uma observação direta que a gente tem. Então aqui eu listei alguns poucos trabalhos que estão dizendo que, ah, não, é para lá, aumenta o pH, então ele fica monodentado. Aí o outro diz, não, é bidentado. Mas a gente vê na literatura mais de 40 trabalhos. E aí o que eu resolvi fazer? Não, vamos fazer então o X-AVS. E em 2012, que foi quando, 2012, 2013, foi quando eu terminei minha tese. Então eu fui o primeiro a pessoa a trabalhar X-AVS nesses sistemas. Bom, deixa eu passar aqui um pouquinho para frente o que eu já falei para vocês, o de Broglie. E por que, né, o que X-AVS é importante para a gente? E o que ele faz que outras técnicas não fazem? É importante nesse ponto dizer que X-AVS também não é uma técnica perfeita, né? Tem suas limitações, assim como outras técnicas também tem. Mas ele dá informação para a gente, direta, com relação à distância interatômica, ao que a gente chama de Next Nearest Neighbors, que é o próximo, o vizinho mais próximo, a esfera de coordenação mais próxima e também o número de coordenação. Se é uma coordenação monodentada, se é uma coordenação bidentada, enfim, bidentada mononuclear, bidentada binuclear, enfim. E tudo isso é importante do ponto de vista de reatividade desses materiais. Imagina que eu esteja preso aqui só com essa mão aqui, vamos dizer, uma ligação monodentada. Pô, é mais fácil de eu sair daqui, mas se estiver com as duas, então a mesma analogia serve lá no solo. Esses complexos bidentados, binucleares, são bastante, tem uma termodinâmica bastante desfavorável para que ele saia da fase sólida. Bom, então o que nós fazemos? Nós temos aquele espectro de absorção que eu mostrei para vocês, que é diferente desse aqui, nós transformamos ele com Fourier e depois nós transformamos isso aqui para extrair informação estrutural, que a gente chama isso aqui de distância em angstroms, que é uma distribuição de função radial. É o mesmo que nós dissermos que nós temos aqui o fósforo em zero, o primeiro esfero de coordenação dele seria o oxigênio e as outras esferas de coordenação, a gente tem que fazer um feeling aqui, um ajuste, para a gente saber então quem são esses outros elementos que estão coordenados com o fósforo. E uma vez nós temos essas distâncias interatômicas, nós podemos dizer que isso aqui tem uma distância de 2.8 a 2.17, tipo, baseado nisso, o único tipo de complexo que a gente pode ter seria o quê? Um bidentado mononuclear. Ah não, ele tem 3.5 a 3.6 angstroms, então ele é um complexo monodentado. Ah, então ele é intermediário, então ele só pode ser um bidentado binuclear. Cada uma dessas shells aqui, né, elas informam isso para a gente. Bom, eu vou falar sobre esse experimento que eu fiz aqui, que nada mais foi do que trabalhar com getita, que é um mineral que encontra, assim, o mineral mais encontrado nos solos tropicais. Eu reagi eles com essas suspensões de getita, com 0.1, 0.2 ou 0.8 micromol por metro quadrado, por litro de fósforo, a um pH por cinco dias. E, bom, o que que era essa dose de fósforo aí? Isso aqui era o equivalente a você saturar apenas metade dos sítios ativos da getita com fosfato. Isso aqui saturaria todos os sítios, e esse aqui quatro vezes mais, ou seja, um excesso naquele sítio de absorção. E o que a gente percebeu? Bom, a gente percebeu que, baseado na análise disso aqui, a informação estrutural que a gente tirou, é que, à medida que nós aumentamos o surface loading aqui, a gente sai de complexos bidentados, binucleares, bidentados mononucleares, para complexos monodentados. E nós temos também, além dessa informação aqui da distância interatômica, nós também temos informação de quanto, qual que é a percentual, qual que é a proporção de complexo monodentado frente a bidentado, por exemplo. É um outro tipo de informação que nós temos com essa técnica, com X-AFS. Então, basicamente, nós tínhamos, então, naquelas materiais, nós reagimos na metade da CEMAP, que é a capacidade máxima de absorção de fósforo daquele material, nós tínhamos, então, uma metade aí, meio bidentado, meio bidentado binuclear, meio bidentado mononuclear. E aí 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 E aí